Ouvintes Band News FM, mais um Denilson Niles, para falar de Copa do Mundo, ontem a gente teve um jogo, mentira, não teve jogo ontem e hoje também não vai ter jogo não, a gente já estava acostumado a falar de jogos da Copa do Mundo todos os dias, mas fato é que nessa sexta-feira começa uma outra fase dessa competição, dessa vez quartas de final, os oito times já estão definidos, uma grande surpresa foi a classificação de Marrocos, a primeira vez que Marrocos vai disputar uma quarta de final em Copas do Mundo, lembrando que avançaram eliminando ali a Espanha nas penalidades e digo mais, na prorrogação, Marrocos poderia ter vencido o jogo no contra-ataque, pelo menos duas oportunidades claríssimas, mas enfim, fato é que Marrocos é a grande surpresa, na minha opinião, entre esses oito colocados, classificados para as quartas de final, um duelo que vai chamar muito a atenção nessas quartas de final, são dois duelos, a gente tem ali a Argentina com a Holanda e temos também a Inglaterra contra a França, e aí, qual é o palpite de vocês? Jogo, dois jogos muito equilibrados, né, a Argentina obviamente com o Messi, tem um coletivo que joga em função do Messi, de Maria que não jogou a última partida, parece que treinou com os companheiros e deve jogar, a única preocupação da seleção argentina é Depor, um jogador extremamente dinâmico no meio de campo, parece que está sentindo algumas dores musculares nesses últimos dias que antecedem aí o início das quartas de final, vamos ver o que vai acontecer, lembrando que o Brasil enfrenta a Croácia, para alguns a Croácia não vai dar trabalho para a seleção brasileira, eu particularmente acho que vai criar uma certa dificuldade para a seleção, mas acredito na vitória do Brasil, não com tanta facilidade assim, mas acredito no bom repertório que o Brasil vem apresentando nessa Copa do Mundo. Ouvintes, mande News FM, esse foi mais um Denilson Neres e que venha aí, que venha, perdão, as quartas de final da Copa do Mundo, valeu!